Quer ver de novo? Vai começar os saltos da Julinha Qual é esse salto aí, Julinha? Agora eu vou fazer o salto árvore Salto árvore em primeiro lugar Salto da Julinha Lá vem a Lilice Salto da Julinha, vai! Vamos! Você aprendeu a nadar, Lilice? A Julinha está na hora dos saltos Eu vou fazer o salto andar Como é o nome? Salto andar Andar, vai! Eita, salto andar Cuida a andar para não entrar no teu ouvido Agora eu vou fazer o pulo Como é o pulo? Chão Pulo chão? Chão Chão? Ah! Pois vai! Pulo chão da Julinha Pulo chão da Julinha Olha o pulo chão da Julinha Em alguns momentos Vai! Vai! Pulo costa da Lilice Agora é a Júria Agora é a Júria Vou fazer o pulo é... É, eu vou fazer o pulo cadeira Pulo cadeira Pulo cadeira? Vai! Pulo cadeira Agora é a Lilice Pulo escorrega? Ela deu o pulo escorrega, Julinha Eu vou fazer o pulo bailarina Eu vou fazer o pulo bailarina Como será o pulo bailarina da Julinha? Eu vou fazer o pulo bailarina da Julinha Pulo bailarina da Julinha Eu vou fazer o pulo coração Pulo coração da Julinha Pulo coração da Julinha na piscina Tchão! Vai! Agora é a Lilice Eu vou fazer ginástica Ginástica? Pulo ginástica da Lilice Vai! Pulo ginástica Ela vai fazer o pulo ginástica também Vai! Pulo ginástica da Julinha Pulo ginástica olímpica da Julinha Fazendo várias ginástica para o seu pulo Tchã 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 Uff! Você viu o pulo ginástica da Julinha? Vai! Qual é agora? Qual é agora? Eita! Pulo bailarina Qual é a Lilice? Nem afundou Agora é a da Lilice Sabe? Ui Qual é agora, Julinho? O Daniel já tá aprendendo a nadar, pessoal Olha ali o Daniel Danielzinho aprendendo a nadar Pula o celular da Julinha Tchan, tchan, tchan Uma, duas, meia E já Agora é a Lilice Eita, que pulo grande Pulo grande é pra fazer ginástica Foi, da ginástica Danielzinho já tá aprendendo a nadar Vou fazer um pulo Pulo de esmaio Pulo de esmaio? Sim Como é esse pulo de esmaio? Danielzinho já tá aprendendo a nadar Cuidado, Julinho, pra não pegar nele Tu viu o pulo de esmaio? Tu viu o pulo de esmaio? Vai, agora é a tua vez Vai, Denê Vai, Lilice Vou fazer esse De pé De pé Vai Eita É o pulo qual? Esse aí É o pulo qual? Entendi Foi nada Vai pra onde, Julinha? Vai pragar em força Júlia Vai pragar em força Eita Eita Como é longe Eita Meu Deus Eita Cansei Só de olhar É modelo, é? Agora tu tá bem, Lilice? Vai Tem um bicho preto Pulo corrida, vai Meu bicho preto ali Vai, vai ela Vai, vai ela Vai, vai ela No pulo corrida Vai, Julinha Já vou encerrar Dá tchau Dá tchau, Julinha Vai Tá aprendendo a Aprendendo a nadar, né? Dá tchau, Lilice É o último Tchau Tchau, tchau Bye, bye Até os próximos vídeos Tchau Foi muito legal Mua